A CIDADE NO BRASIL Nela onde estão os teus sambistas Que Paulo ensinou com perfeição Aqueles que ainda tenho na lista Guardada dentro do meu coração Não deixe o aventureiro vir no seu terreiro fazer o que fez Nem deixa que ele venha tomar a vez E nem tampouco um dia os outros ir Direito daquele que outrora lhe fez sorris Meu samba vai servir de mensageiro Pra dizer que Oswaldo Cruz tem sambista verdadeiro E também vai em defesa do poeta lá do morro Que clamava por socorro Sem ninguém lhe ajudando Mas hoje em dia vejo tudo diferente Quando lembro de antigamente da vontade de chorar Mas hoje em dia vejo tudo diferente Quando lembro de antigamente da vontade de chorar Meu samba vai servir de mensageiro Pra dizer que Oswaldo Cruz tem sambista verdadeiro E também vai em defesa do poeta lá do morro E também vai em defesa do poeta lá do morro Que clamava por socorro Sem ninguém lhe ajudando Mas hoje em dia vejo tudo diferente Quando lembro de antigamente da vontade de chorar Mas hoje em dia vejo tudo diferente Quando lembro de antigamente da vontade de chorar E assim ficou pronto Obrigado.